Ei, palmeirista, o cruzeiro do telefonema, o baixinho, mandou cobrar. Amanhã eu venho pagar no duro. Dá um copo aí. Dos grandes. Três dedos de pinga. O Anastácio. Dois dedos de Fernandes. Bota a vermute aí, oh! Onde será que eles foram parar? Tem conhaque aí? Bota então. Põe vinho do porto pra adoçar esse negócio. Uma colher. Beba. Você tá louco? Eu não. Você não é dono da mobília? É, meu amigo. Sim, senhor. Olá. Sofre junto. Dá um sanduíche aí. De salsicha. Ih, rapaz. O guarda pegou um cachorro guiando um caminhão ali perto do posto. Está dando uma bronca desgraçada. No duro isso? O que é que cê viu? Cachorro guiando um caminhão. Tinha uma mobília dentro? Vinha. Onde é que cê viu isso? Logo ali. Atrás do posto de gasolina. Vamos pra lá, rapaz. Anastácio! Anastácio! É, rapaz. Quem é você? Sou o presidente da república. Eu sou o Mussouro. Sai, sai, sai da frente. Minha mobília! Anastácio! Por que você fez isso comigo, Anastácio? Outra vez que você sair, me avise pra onde você vai. Até na polícia nós fomos te procurar. Quem é o dono do caminhão? É aquele ali. O senhor é o dono do caminhão? Sou eu. Isidoro Colepículo. O que é que há? O senhor está preso. Vá até o trânsito. Preso por quê? O senhor entregou o carro pro cachorro dirigir. Cachorro não pode ser motorista profissional. E onde é que está escrito isso? Eu quero ver a lei. Isso não tem que estar escrito. Se não está escrito, não tem lei. Tô surto. Sim, não há lei, mas ele também não tem carta de habilitação. Nesse caso é melhor prender o cachorro. O senhor está pensando que eu sou carrocinha? O senhor está preso pro desacato da autoridade. Vamos já pro descrito. Desculpe, seu tenente. Eu não queria ofender o senhor. Quem é que guiou o caminhão, seu capitão? E quem é que falou em coronel? Foi o senhor mesmo, seu major. O coronel é aquele ali. Isso é o maior do mundo. Quer ver? Vem cá, coronel. Sai pra lá, ó. Coronel, desça pra ele ver. Desça. Desça. Vem aqui. Vem aqui. Vem, vem. Dá um viu pro Júlio. Vamos. Dá um viu pro Getúlio. Vamos. Aí. Pega ele aqui. Aí, brinca por ele. Brinca por ele. Tira esse bicho de cima de mim. Tira esse bicho de cima de mim. Tá certo, o senhor pode ir embora. Essa foi muito boa. Um, dois, três. Coronel, sobe pro terraço. Quer comprar essa garrafa? Vá, vá embora antes que me arrependa. Olha aqui um apitinho pra você ir assoprando de vez em quando. Muito obrigado. Logo, cabo. O quê? Cabo. E agora? O que aconteceu? Nada. Vou telefonar. Por quê? Não pode? Desse jeito nunca mais se chega. Chega. Quebrado, arrebentado, esfolado. Mas chega. Que negócio é esse? Bom dia, doutor. Dá licença do telefone. Eu não disse nada, não, senhor. Esteja em sua casa. Fui eu que falei. De que time você é? Sou palmeirista. Palmeirista nesse telefone tem que pagar um cruzeiro, porque o sonho é do São Paulo. Eu também sou palmeirista, mas aqui quem manda é o banchinho. Sim, senhor. Quando eu mudar de time eu aviso. Como é? Seu quarto? Aqui o Isidoro. Como vai minha filha? Vai ver se o doutor já chegou. Eu espero. Anastácio! Será possível que o dia inteiro esse bate bate? Ei, amador. Carta pelo telefone. Não tem conversa. Agora é pra polícia. Não tem conversa. O senhor não precisa se irritar entre os cavalheiros. O senhor se arranja sem precisar incomodar a polícia. Esse negócio de... Isso não me interessa. Trate de se explicando que é melhor pra você. Mas, seu chefe, eu explico. Só que no momento estou desprevenido, mas às seis horas eu volto aqui. No duro. Aqui está o meu cartão. Nada disso. Você é que vai plancar. Está aqui o meu cartão. Bota esse colchão lá pra cima. E trate de tirar essa lata velha daí. Sim, senhor. Ei, palmeirista. O cruzeiro do telefonema. O baixinho mandou cobrar. Amanhã... Eu venho... Pagar. No duro. Pagar. 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 Lá eles passaram. Agora eu vou parar e quero ver até onde eles vão com essa música. Sai da frente! 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 Está com praça? Passa por cima! Sai da frente! Sai da frente! Sai da frente! Cambada, estão pensando que compraram a rua? Sai da frente! O que é que está raciando aí? Sai da frente! 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 O senhor tem a vontade? O senhor tem a vontade de tirar esta... Digo, o seu veículo, a sua viatura... Sua, sua o quê? Vamos, vamos, tira essa tralha daí! Eu ia tirar, mas agora eu não tiro. O quê? Calma, Arnaldo! Não me entonho cá alto! Arnaldo! Não, não, não! Arnaldo! Me fala do Romualdo! Glodoaldo! Onde está a noiva? Não está no carro! 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 O que será, coroneta latino? Acho melhor parar! Outra vez! Que foi, coroneta? O que é que você está vendo aí? Por favor, não parem! Vamos para Santos! Mas vamos para Santos como, dono? Desse jeito nós vamos para a cadeia! Desce imediatamente, por favor! Nós já perdemos muito tempo com esse casamento! Eu também já perdi! Não quero casar com ele! Não quero! Por favor, me ajudem! Mas, dona, a saco desse vestido de baile não passa nem na barreira! Isso vai dar o inguizo que eu não quero nem pensar! Desça! 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 Desça, dona noiva! Ah, seja meu anjo salvador! Vamos, minha senhora! Desça logo! Nós não podemos perder mais tempo! E quem é que está perdendo tempo? Nós precisamos ajudar, moça! Ou você vai querer largar a coitadinha no meio da rua com esse mosquiteiro? Não dá confiança! Vamos para a cabina! É de manhã, vou trabalhar!